Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? DJ, DJ que MS tem que respeitar Putaria com as piranha, 24 horas por dia Putaria com as piranha, 24 horas por dia Ela brota aqui no barraco, pra se envolver com os cria Hoje vai ter putaria, hoje vai ter putaria Quica de quanto que eu vou penetrar Minha piroca na tabucetinha Quica de quica de quica de quica de quica de quanto que eu vou penetrar Vai puxar meu cabelo no vinho, volta pra foder Vai puxar meu cabelo no vinho, volta pra foder Bota tudo na minha chota até o dia amanhecer DJ, DJ Gui MS, tem que respeitar Putaria com as piranha, 24 horas por dia Putaria com as piranha, 24 horas por dia Ela brota aqui no barraco, pra se envolver com esquia Hoje vai ter putaria, hoje vai ter putaria Fica de quanto que eu vou penetrar? Minha piroca na tabucetinha Fica de quica, de quica, de quica, de quica, de quanto eu vou penetrar? Hoje vai ter putaria, fica de quica, de quica, de quica, de quica, de quanto eu vou penetrar? Putaria, 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 putaria Vai puxar meu cabelo no pio, volta pra fuder Vai puxar meu cabelo no pio, volta pra fuder Volta tudo na minha chota até o dia amanhecer Volta tudo na minha chota até o dia amanhecer Volta tudo na minha chota até o dia amanhecer Volta, 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 volta até o dia amanhecer